Fernando Bezerri, qual a importância da Esportura Católica para o Estado do Rio Grande do Norte? A Esportura Católica, nesse momento, nasce com o apoio do governo de Carlos Eduardo, dentro do projeto Natal e Natal. É mais uma ação de governo que vem fazer com que o nosso projeto, o superprojeto Natal e Natal, tenha o poder, a bênção do turismo religioso. Da Natal, esse evento é uma coisa extremamente importante, porque traz muita gente para o Brasil todinho, não só do Rio Grande do Norte, né? É, esse evento começou, começamos a divulgar pensando a nível de regional, mas ele já deu os passos maiores e já é uma realidade com relação a ser um evento nacional. E o apoio da Paraíba? Muito importante nesse momento, onde estão aqui os municípios todos, Campina Grande, o diretor do Converso Birol de Campina Grande, o secretário de Turismo das cidades, tudo é o mais importante, para dizer que vamos para Natal, né? E que sonham que esse evento possa um dia ser aqui na Paraíba e tem todo o apoio da gente. E é mais uma coisa que é acrescentar no Natal e Natal, né? E a integração, eu diria até que isso é a integração da Rota 101, que é fazer com que o paraibano, que é um importante visitante do Natalense, não sei se quando chega em Natal, em qualquer final de semana, você vê a placa de João Pessoa, a placa da Paraíba toda, de Pernambuco, né? É a história da Rota 101 e o rodoviário, que representa mais de 45% hoje, onde a gente vive num apagão aéreo. Obrigada. Obrigada.